Ladies and gentlemen! Eu sou o WWW.com.br Então hoje é mais uma vez se tratando do jogo que eu jogo Que é o... DMO Que para os novatos é Djimon Masters Então, roda a vinheta! É gente, o vídeo de hoje que eu vou tratar Se trata desse jogo É uma coisa que eu vi que ficou um pouco em falta, né? Seriam os Digimons Que evoluem através de Digi-Armaduras E para vocês falando de Digimon Então eu chamo de Digi-Armadura mesmo E eu vou explicar o porquê, né? Bom, antes quando esse jogo tinha Associação com uma empresa chamada de OIMEX Eles tiveram uma brilhante ideia de colocar Vamos colocar agora os Digimons Agora que tem evoluído com Digi-Armaduras Inspirado no Digimon Adventure 2 Eu falei, legal, beleza, vamos ter todos os tipos de Digi-Armaduras Não, só colocaram só alguns Digimons Que já tinham aparecido no anime Só que curiosamente eles colocaram também Outros Digimons que eram de mangás e de jogos Aí eu pensei, ah, então vai ser todos Aí quando eu vejo Não, não foram todos Tipo, parece que o único que chegou a ter mais Digi-Evolução de Armadura Foi o Vimon E o que menos tiveram Digi-Evolução de Armadura Curiosamente eu acho que foi o Patamon É isso mesmo, foi o Patamon, ele só teve um E sabe o que mais estranho? O Vimon não tem nenhuma Digi-Evolução com Digi-Armaduras Só porque ele não apareceu no anime Então assim, eu pensei que Eles iam colocar o restante depois De mais possíveis E aí do Digimon Masters não tem nenhum E olha que esse jogo tem ligação direto É com a Bandai Que é muito estranho E com a tua animação, não entendi Aí eu achei estranho porque As outras Digi-Evoluções que a gente não viu Uma delas está no CD-Drama de Digimon Adventure 2 Evolução de Armadura do Desconhecido Se eu não me engano teve também Outro Valde de CD-Drama também Que é do Especial de Amizade também Onde fala que os Digi-Evoluções Trocam as Digi-Armaduras Para poder evoluir os outros Digi-Mons Tem também uma Digi-Armaduras das Trevas Que parece que é citado num jogo Do Digimon Adventure 2 Tag Tamers Mas a gente nunca viu ele agir Pelo menos eu nunca vi agir em qual Digimon é Acho que é tipo para fazer com os Digi-Mons normais Passa a ser tipo Dark, sabe? Tipo Agumon para Black, Agumon Agumon para Black, Galumon Acho que é mais ou menos isso E que se eu não tiver enganado Se eu bem que me recordo Acho que na série Digimon Frontier O Queeribimon já foi corrompido Não só apenas pelo vídeo Mas também pela Digi-Armadura aí Ele era um Arcanjo-Bondoso De repente ficou malvado Então Eu vou estar mostrando para vocês agora A imagem de todos os Digi-Mons De Digi-Armaduras que faltam para colocar no jogo E agora por que eu espero que o criador desse jogo insira esses Digi-Mons no jogo? Bom, pelo simples fato que nós já temos alguns Digi-Mons em primeiro lugar Porque no jogo nós temos Boramon Para quem não sabe Boramon É um Digimon que vem da evolução de Armadimon com um Digi-Ovo da Coragem Pois é né? Parece que eu não esperava Fora que tem outros Digi-Mons também que devem ter Que são Digi-Evoluções de Armaduras Que foi implementado no jogo Mas é só como um NPC para você tentar derrotar ele para fazer a missão Porém ele não aparece como etapa de evolução O que é bem estranho Porque se você for olhar bem Daquele painelzinho assim do jogo Mostra um espaço lá de evolução E ainda tem espaço para caramba Se eu não me engano tem 9 espaços Antes aquilo ali só tinha 5 ou 6 espaços só Aquilo ali foi aumentado para 9 Por que aumentar aquele espaço para 9 E ainda mais para mostrar a etapa de evolução do Digimon E as outras Digi-Armaduras não tem Pelo menos poderia aproveitar para colocar o Dualmon também Já que está em falta Está vendo aqui? Esse é o meu inventário que vocês estão vendo Que eu estou tão cheio de Digi-Armaduras De símbolos diferentes Através do Summon Card Que realmente eu não tenho o que fazer mais com ele Eu não posso vender para o NPC do jogo Eu não posso vender para outro jogador E muito menos eu posso escanear ele Para eu conseguir um outro item no hangar Ou seja A única dica que eu poderia estar passando para o criador do jogo É o seguinte Ao invés de você tentar colocar agora Novos personagens Digi-Mons que estão surgindo agora Faz o seguinte Ignora eles por enquanto E volte a focar pelo menos nos outros Digi-Mons de Digi-Armaduras Que tem no Adventure 2 Para lá atrás E tenta colocar eles Eu sei que vai levar só uma questão de um mês Se eu não estiver enganado Eu acho que só leva um mês para vocês Para eles conseguirem implementar esses novos Digi-Mons Até porque não demorou nada para você ter colocado aqueles lá E provavelmente eu acho que isso vai rolar um pouco De comprar um parte dos direitos autorais E... É assim Para uma empresa que é grande né Essa empresa que é um pouco maior de games Cara, vocês não vão demorar nada para implementar esses novos, tá? Até porque eu estou doido para usar o Sergi-Tenimon Uma das evoluções de armadura que eu mais gostei do Vimon é ele Então é isso Ah, e o bônus, tá? Antes de terminar esse vídeo rápido É o seguinte Como eu falei das Digi-Armaduras Sabe o Pai de Volcamon? Pois é Ele é uma Digi-Evolução Mega de Gotsumon Com a Digi-Armadura da Amizade Por incrível que pareça É tipo Gotsumon vai para Golemon Que vai para Volcamon Que aí para ele e para Pai de Volcamon Ele tem que usar a Digi-Armadura da Amizade Que ao contrário Ele normalmente vai para Ancião Volcamon Que até agora eu não faço ideia Porque ainda não colocaram ele no jogo também Então para o criador do jogo Já saiba que eu acabei de dar uma dica para vocês De colocar mais uma na sua lista aí de evolução O Gotsumon de uma outra linha Lembrando que o Gotsumon também tem uma outra linha de evolutiva normal Que aparece no Digimon Adventure 1 ou 2 Que é ele evoluindo para Monocromon Se já tem o Monocromon no mapa do Bid-Arquivo Por que ele não coloca na evolução de Gotsumon também Outro também que deveria merecer o Adige-Armadura Aí fica uma questão Não sei se vai ser um Ipimon ou Gotsumon Que evolui para Thunderbirdmon Que é esse que está aparecendo na tela É ele já apareceu no anime algumas vezes E eu acho que o cara não lembrou disso E provavelmente eu fico na dúvida Se ele vem de Ipimon ou Gotsumon com a Digi-Armadura da Amizade Mas por último Mas não menos importante É o Rapidmon com a Armadura do Destino Que deveria ter no jogo né Ainda mais porque ele é a evolução do Terremon Ele é um Digimon perfeito Porém que tem o poder de um Digimon Mega Nato aqui num filme Que ele o Ipimon maligno Só consegue ser derrotado pelo Magnamon Junto com o Rapidmon de Armadura do Destino Que se não fosse com ele A briga dos dois é continuar Um bom tempo Então dá uma ideia né Que até agora eu achei uma sacanagem Que o criador do anime não colocou o Rapidmon de Armadura do Destino Como um dos Cavaleiros Reais também mano Ok tem que ser aprovado pelo Luigi Dresden Ou então pelo Imperiodramon Que porra é essa mano cara Tem que botar ele também viu Até porque ó Dos sete Lordes Demoníacos Fala que o Lúcio é o mais poderoso dos sete Porque primeiro Ele tem uma força Ok Ele é um Digimon de nível perfeito Porém o poder dele É equivalente a um Digimon Mega Ou seja Ele consegue dar ações E outros seis Lordes Demoníacos Então por que não colocar o Rapidmon também nessa lista Já que ele é um Digimon perfeito Porém por causa da Armadura do Destino Deixar ele com o poder no Digimon Mega Ou seja Batia de frente com o Cavaleiro Real O que pra mim faz todo sentido tá Justiça pro Rapidmon Dourado Essa é mais uma ideia Que ele poderia colocar isso no jogo Com o metade de evolução do Terremont Até porque Eu já sei que ele vai pra Rapidmon Dourado X Na época do Antíquico Então eu deveria implementar ele também Bom então eu vou ficar com esse vídeo por aqui Pra ele não ficar longo tá bom Se vocês gostam desse jogo tanto quanto é Você sabe o que fazer Se inscreva nesse canal Dê like nesse vídeo Compartilhe com todos Que vocês conhecem E comente aqui embaixo Se vocês querem que eu fale mais alguma coisa Referente a esse jogo que eu jogo Beleza? Então Pra mulherada que assistiu esse vídeo e gostou Um beijo Para os caras que assistiram esse vídeo e gostou Valeu Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau